Eu apresento requerimento para que seja encaminhado a proposição à Secretaria de Estado da Casa Civil para que se manifeste sobre essa proposição. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.027, de 2018, concede prazo ao donatário do imóvel que trata a Lei nº 20.831, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e PNFMG, o imóvel que especifica de autoria do deputado Inácio Franco, relator, deputado Leonid de Bolsa, nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, redigido a seguir. Em discussão. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.037, de 2018, aqui, cadê o 5.037? Está faltando isso. Vocês larguem. 5.037, de 2018, que acrescenta o dispositivo à Lei nº 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre educação escolar indígena no Estado. De autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Eli Tarquini, na sua ausência, avoca a relatoria e concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.070, de 2018, dispõe de desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabira o trecho rodoviário que especifica. De autoria, deputado Nozinho, relator, deputado Leonidio Bolsa. Antes de colocar em discussão, eu gostaria de indagar ao nobre deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública, que essa presidência já tinha há algum tempo que estava querendo conversar sobre isso. Vamos conversar aqui mesmo, aproveitando a presença do nobre deputado aqui. Nós temos, antigamente havia, quando havia esse projeto de desafetação de trechos rodoviários, que, em geral, atravessam municípios, eles sempre eram baixados em diligência para manifestação da CETOP, da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. Desde que eu estou à frente da comissão, nós decidimos aqui que não estaria embaixando de diligência, até porque esses trechos já estão, em geral, dentro das próprias, atravessam as cidades. Então, nós não estamos baixando de diligência. Gostaríamos de, se lá na comissão de administração, eles estão baixando de diligência ou se estão sendo aprovados também sem essa diligência? Eu estou baixando de diligência. Estou guardando 60 dias. Se eles não responderam, eu coloco em votação. Porque eu já vi alguns projetos que demoraram, já estão em diligência há mais de um ano, dois anos, sem a resposta do DER. Então, aguarde 60 dias. Se não pronunciar, coloque em pauta. Nós gostaríamos, então, de apresentar essa solicitação à Comissão de Administração Pública, que talvez fizesse uma reunião também. Eu gostaria de apresentar à Comissão de Administração Pública, também esta, que talvez tivesse o mesmo entendimento desta Comissão de Constituição e Justiça, para que estudem lá, para que nós desburacreditemos um pouco. Vossa Excelência pode aprovar normal. Não, não, aqui sim. Administração baixa de diligência. Vossa Excelência tem de aparecer pela constitucionalidade. Isso, é claro. A partir do momento que baixar para a Administração, eu abro de diligência. Ok. O que nós estamos solicitando é que estude-se na Administração Pública. É um requerimento, depois nós vamos apresentar, para que lá também pudesse agilizar, porque, em conversa com o secretário da CETOP, ele disse que não interessa por esses trechos em geral. Sim, deputado, mesmo porque a maioria desses trechos, eles já são um perímetro urbano. Já fazem parte da cidade. São esses mesmos. Quem dá manutenção é o próprio município. É o próprio município. Nós estamos apenas regulamentando que já é uma praxe. Exatamente. Por isso que nós aqui resolvemos tirar essa trava que estava acontecendo aqui. Portanto, em discussão, o projeto 5.070. Há havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.076, de 2018, dispõe sobre a desavitação dos trechos de Rodovia, que especifica a autoridade do Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. Doutor, e deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Leonidio Bolsas, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto, na forma de substitutivo número 1. Em discussão. Em votação, os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei. Projeto de Lei nº 5.110, de 2018, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Coromandel, o imóvel que especifica. Doutor, e deputado Elita Aquino, relator, deputado Roberto Andrade, na sua ausência, avoca a relatoria, apresento, parecer, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei nº 5.149, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de contagem e imóvel que especifica. Doutor, e deputado Durval Ângelo. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Estamos apresentando o requerimento para que seja proposição encaminhada a Secretaria de Estado da Casa Civil para que informe a situação efetiva do imóvel, se algum óbvio está transferendo o domínio e o pleiteado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.159, de 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Leandro Ferreiro e imóvel que especifica. Doutor, e deputado Fábio Avelar, relator, deputado Luiz Humberto. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado Tadeu Martins Leite, indaga o mestre em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Nós estamos aqui apresentando um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil para informe a essa Assembleia sobre a situação deste imóvel. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.160, de 2018, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Leandro Ferreiro e imóvel que especifica. Doutor, e deputado Fábio Avelar, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado Cássio Soares e indaga o mestre em condições de emitir seu parecer. Sr. Presidente, nobres colegas, apresento o requerimento diante do projeto de lei do deputado Fábio Avelar, solicitando na qualidade de relator, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreiro e imóvel que especifica, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. Em votação, requerimento. Srs. deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.161, de 2018, que também autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreiro e imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Avelar, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado Carlos Soares e solicito que emita seu parecer. Sr. Presidente, igual modo, apresento requerimento na qualidade de relator do Projeto de Lei nº 5.161, de 2018, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreiro e imóvel que especifica, requer a V. Exª nos termos do art. 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio é a transferência de domínio pleteado. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.162, de 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar ainda ao município de Leandro Ferreiro e imóvel que especifica, de autoria, deputado Fábio Avelar, relator, deputado Leonidio Bolsa, que apresenta o requerimento também para que seja encaminhada a proposição da Secretaria de Estado da Casa Civil para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio é a transferência de domínio pleiteada. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.163, de 2018, em primeiro turno, que dispõe sobre a desabentação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Lagoa da Prata. De autoria, deputado Alencar, da Silveira Júnior, relator, deputado Leonidio Bolsa. E apresento o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade deste projeto de lei. Em discussão, em votação. Srs. Deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.167, de 2018, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Cruz de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, redistribuiu a matéria ao deputado João Magalhães, indaga o mestre em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. O deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei nº 5.178, de autoria, deputado Cristiano Silveira, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo do município de Santa Cruz de Minas, e o imóvel que especifica. Requeiro a V. Exª, nos termos do artigo 300 do regimento interno, seja a proposição encaminhada. 1. A Secretaria de Estado Civil e Relações Institucionais, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleteado. 2. Ao autor da proposição, para que apresente o memorial descritivo da área de 2.237,09 m², a ser desmembrado do terreno com área de 10.000 m², indicando, a partir do levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas. Esse é o meu voto, senhor relator. Senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.175, de 2018, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Cana Verde o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsa. Estou apresentando o requerimento para que seja encaminhada esta proposição à Casa Civil e também à Prefeitura Municipal de Cana Verde, para que se manifestem sobre essa doação. Esclarecemos que o terreno em questão foi objeto de permuta entre o Estado e o município de Cana Verde, não concretizado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.182, de 2018, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Garapel o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Bonifácio Mourão. Em discussão. Senhor presidente, solicito vista do projeto. Vista concedida. Projeto de Lei nº 5.205, de 2018, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de Rodovic, especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim. De autoria, deputado Rogério Correia. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei nº 5.205, de 2018, na forma apresentada. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.256, de 2018. Concede o novo prazo ao donatário do Imóvel, de que trata a Lei nº 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o Imóvel, que especifica. De autoria, deputado Ivair Nogueira. Relator, deputado Leonidio Bolsa. O nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Mensagem 353, de 2018, em turno único. encaminha processo de alienação de terra devoluta rural ao senhor Otaviano Rodrigues da Silva, relativo ao sítio Coruja, córrego Rafael, localizado no município de Minas Novas, com área de 113,9168 hectares, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA. De autoria, do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. Nós, parecer, opinamos pela apresentação do projeto de resolução, a seguir formalizado. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições dispensas apreciação do plenário da Assembleia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Carlos Soares. Senhor presidente, considerando essa fase da reunião, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta de todos os projetos de lei de relatoria do deputado Bonifácio Mourão, considerando a ausência do mesmo e o desejo do mesmo de estar presente na próxima reunião para proceder à relatoria dos projetos. Em votação, o requerimento que solicita de retirada de pauta os projetos em que conste como relator o deputado Bonifácio Mourão. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneço como se encontram. Aprovado. Antes de continuar a discussão e votação, gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Aldimar Rodrigues, também superintendente da Codevasf, e também de Juarez Dias e Antônia Murim, do grupo Uvale, de Janaúba. Muito obrigado pela presença. Projeto de Lei 4.096, de 2017, em turno único, que declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, concede no município de Unaí, de autoria, deputado Bosco, relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, avoca a relatoria e vou apresentar o parecer em conjunto com os projetos em que conste, como relator, deputado Bonifácio Isauro Calais, que é o projeto de lei 4.895, de 2018, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Água Fria, concede o município de Grupeada, de autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro. Também o projeto de lei 4.983, de 2018, declara de utilidade pública a Associação Cultural Marcílio Basso, concede no município de Tajubá, de autoria, deputado João Leite. Também o projeto de lei 5.025, de 2018, declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa, o Esperança, concede no município de Belo Horizonte, de autoria, deputado João Magalhães. Também o projeto de lei 5.102, de 2018, que declara de utilidade pública a Casa de Amparo e o idoso Rosa Ferreira de Matos, Cair FIEFM, concede no município de Capelinha, de autoria, deputado Ivair Nogueira. Também o projeto de lei 5.140, de 2018, declara de utilidade pública a Grupo Felicidade Não Tem Idade, concede no município de Guarda Amor, de autoria, deputado Bosco. Também o projeto de lei 5.229, de 2018, declara de utilidade pública a Associação Unida, Santa Ritense, AOS, concede no município Chapada do Norte, de autoria, deputado Ivair Nogueira. E o projeto de lei 5.238, de 2018, declara de utilidade pública a Associação Cultural de Dom Cavate, concede no município de Dom Cavate, de autoria, deputado Neilando Pimenta. E, com isso, também apresentarei, com esses projetos em que constava como relator deputado Isauro Calais, também vou emitir parecer aos projetos de lei em que sou o relator original. O projeto de lei 4.993, de 2018, declara de utilidade pública a Associação Esportiva Aliança, AEA, concede no município de São José de Jacuri, de autoria, deputado João Magalhães. O projeto de lei 4.789, de 2017, que dá denominação de Tarcísio Batista de Faria, ao viaduto localizado na confluência das rodovias Nilo Penido, MG 050 e MG 431, no município de Itaúna, de autoria, deputado Agostinho Patruz Filho. O projeto de lei 5.014, de 2018, declara de utilidade pública a Associação de Sociedade, mantenedor do Instituto Educacional, concede no município de Três Marias, de autoria, deputado Rogério Correia. O projeto de lei 5.040, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Barbacena, UCB, concede no município de Barbacena, de autoria, deputado Lafayette Andrada. O projeto de lei 5.148, de 2018, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Integração da Comunidade Mexeriqueira, ACICOM, concede no município de Joanésia, de autoria, deputada Rosângela Reis. O projeto de lei 5.165, de 2018, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Integração da Comunidade Mexeriqueira, de campanha, de autoria, deputada Geísa Teixeira. E o projeto de lei 5.230, de 2018, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural dos Moradores do Bairro São Pedro, sede do município de Tajubá, de autoria, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, os pareceres que são todos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Votação, aprovados. Projeto de lei 4.718, de 2018, declara de utilidade para a Federação Mineira de MMA, conselho do município de Santa Luzia, de autoria, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, avoca a relatoria. E também avoca a relatoria dos demais projetos que constam como relator, deputado Roberto Andrade. Ou seja, projeto de lei 4.944, declara de utilidade pública, associação de proteção aos cães de Capelinha, conselho do município de Capelinha, de autoria, deputado Noraldino Júnior. Também o projeto de lei 4.998, de 2018, que declara de utilidade pública à Liga Eclética Municipal de Desporte Pompéu, conselho do município de Pompéu, de autoria, deputado Douglas Melo. Também o projeto de lei 5.062, de 2018, declara de utilidade pública, associação de proteção, associação dos condenados, APA, conselho do município de Belo Horizonte, de autoria, deputado Urval Anjo. Projeto de lei 5.088, de 2018, declara de utilidade pública, o projeto de segunda chance, conselho do município de Ritápolis, de autoria, deputado Léo Portela. Também o projeto de lei 5.115, de 2018, declara de utilidade pública, associação de apoio à agricultura familiar de Porteirinha, conselho do município de Porteirinha, deputado de autoria, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 5.122, de 2018, que altera o artigo 1º da lei, 15.124, de 25 de abril de 2004, de autoria, deputado Elita Aquini. Projeto de lei 5.158, de 2018, que declara de utilidade pública, associação dos moradores dos bairros Nossa Senhora das Grazes, Nova Ita e Alta Lega, Antiga Arranca, Toco, Amato, conselho do município de Tapecerica, de autoria, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 5.185, de 2018, da denominação Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no município de Betim, de autoria do governador Fernando Pimentel. Projeto de lei 5.186, que dá denominação Centro Estadual de Educação Continuada, localizada no município de Nova Serrana, de autoria do governador Fernando Pimentel. Projeto de lei 5.195, de 2018, que declara de utilidade pública, associação dos pequenos produtores rurais de Buristis, conselho do município de Lagamar, de autoria, deputado Elismar Prado. E o projeto de lei 5.201, de 2018, declara de utilidade pública, o Instituto Hortense, conselho do município de Uberlândia, de autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro. Os pareceres são todos pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em votação, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 4.757, de 2017, que declara de utilidade pública o grupo Asas, amigos sempre amigos, conselho do município de Uberlândia, de autoria, deputado Dirceu Ribeiro. Nossa, esse aqui veio em calhaço. Prestem atenção. Projeto de lei 4.757, que declara de utilidade pública o grupo Asas, Amigos sempre amigos. Conselho do município de Uberlândia, autoria, deputado Dirceu Ribeiro, relator, deputado Durval Ângelo. Relator, deputado Urval, na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta o parecer pela constitucionalidade, legalidade e está dentro das normas jurídicas, portanto, dentro da juridicidade. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.824, 2017, que declara de utilidade pública a associação comunitária Manhã, a coma, conselho do município Chapada, Gaúcha, de autoria, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, avoca a relatoria, como também avoca a relatoria dos demais projetos em que é relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. No caso, os projetos de lei 4.946, 2018, da denominação rodovia que menciona, de autoria do deputado Celino Sintroacel. Projeto de lei 4.992, 2018, declara de utilidade pública a associação de moradores do bairro Pessegueiro, da Serra e Vizinhos, conselho do município de Andradas, de autoria do deputado Dalma Ribeiro Silva. Projeto de lei 5.010, 2018, declara de utilidade pública a associação dos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecido, conselho do município de Mariana, de autoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 5.017, 2018, declara de utilidade pública a associação dos cavaleiros da Ponte do Dão, conselho do município de Tamarandiba, de autoria do deputado Rogério Correia. Projeto de lei 5.033, que declara de utilidade pública a associação desportiva Embé de Minas, conselho do município de Embé de Minas, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 5.091, 2018, declara de utilidade pública a associação Restaurando Vidas, conselho do município de São Joaquim de Bicas, de autoria do deputado Antônio Jorge. Projeto de lei 5.093, 2018, que declara de utilidade pública a associação Orquidófila de Divinópolis, AOD, conselho do município de Divinópolis, de autoria do deputado Fabiano Tolentino. Projeto de lei 5.103, 2018, que declara de utilidade pública a associação comercial e industrial e prestação de serviço de João Molevade, a Simão, conselho do município de João Molevade. Projeto de lei 5.124, 2018, que declara de utilidade pública a associação de apoio e promoção social, a APS, conselho do município de Ouro Verde, de Minas, de autoria deputado Gustavo Correia. E, por último, o projeto de lei 5.231, 2018, que declara de utilidade pública a associação rural dos moradores do Córrego Boaventura, conselho do município de Frei Gaspar, de autoria do deputado Neilando Pimenta. O nosso parecer quanto a esses projetos, em que constava como relator deputado Luiz Humberto Carneiro, em que avoquei relatoria, são todos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Projeto de lei 4.955, de 2018, declara de utilidade pública a organização social vida plena, conselho do município de Uberlândia, de autoria do deputado Arnaldo Silva, relator deputado Elita Arquínio. Na sua ausência, avoca a relatoria, como também avoca a relatoria dos demais projetos, como relator deputado Elita Arquínio. Quais sejam, o projeto de lei 5.101, de 2018, que declara de utilidade pública a associação dos policiais e bombeiros militares de Barbacena e região, conselho do município de Barbacena, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O projeto de lei 5.214, de 2018, que declara de utilidade pública a associação doutores, amigos da alegria e conselho do município de Passos, de autoria do deputado Fred Costa. Todos esses três projetos têm o nosso parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovados. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada na terceira fada da ordem do dia. Em não havendo e cumprir a finalidade dessa reunião, a presença agradece a presença e os senhores parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, às 11h30. A próxima reunião extraordinária de 11h30 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. a pauta a ser publicada, que é o projeto de lei 5.203-2018. Levante-se à reunião. O projeto de lei 5302, 1h302. da extraordinária 5.302.